Atenção que uma notícia urgente que nós acabamos de receber. A polícia militar recapturou o estuprador em série, condenado a 100 anos de prisão. A gente falou desse caso agora há pouco. O criminoso, lembra vocês, conseguiu escapar da prisão na última sexta-feira em Canoas, no Rio Grande do Sul, e atacou uma mulher no estacionamento de um hospital. Veja só o momento em que ele transita ali pelo estacionamento do hospital. Foi flagrado pelas câmeras de segurança. Logo na sequência, um alerta foi emitido, porque trata-se de um bandido considerado de alta periculosidade. Agora, os agentes conseguiram encontrar este homem foragido ontem à noite, e ele foi encontrado numa espécie de barraca improvisada em Porto Alegre. Assim que a gente anunciou as últimas novidades desse caso agora há pouco, muitas pessoas lá de Porto Alegre começaram a mandar mensagens para mim e para a Dani, informando dessa notícia que tinha acabado de sair e que a gente confirma a partir de agora para todo o Brasil. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. Sessenta e dois por cento dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News. Notícias. 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 Not